Onde que a gente está hoje, Juninho? Patinha! Olha lá, Juninho! Olha lá! Os balões, olha! Olha que legal! Os balões, olha lá, Juninho! Uma gatinha! Uma gatinha? Uma arara azul! Ali, ó! É uma chata! Não, não, é um telefone! Olha que legal, galerinha! Não, não, eu estou mais claro! Parece uma arara! Ficou legal isso aí, Juninho! Poxa! Bacana, hein! É um balão! É um balão? Eu pensei que era uma largatixa, cara! Parece uma largatixa! Qual é o nome dela? O meu nome é Paçoquinha! Olha só que legal, Juninho! É de cachorro! É uma cachorra! Não é bonita! É um pequenino! Acho que ela não está querendo papo comigo, não, Juninho! Tchau, hein! Tchau, moço! Tchau, moço! Tchau! O meu é vira-lata! Mas eu sou um vira-lata limpinho! Eu não tenho pulga e nem carrapato! Tchau, gente! Quem gostou do vídeo? Eu vou aí que nós... Esse sou eu, Juninho! Tchau, galerinha! Inscreva-me no canal do Juninho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.